Música Estou aqui em Melzice Importados Tem de tudo para sua câmera GoPro, SJCAM e derivados E também os suportes, tem os selfies, né? Você tirar o suporte selfie Tem também aqui controle remoto de todas as câmeras Cartões de memória, classe 10 Microfone Bateria extra, carregador Filtro de luz Suportes Adaptadores para todas as câmeras Saca aí Tem queixeira Cinta para capacete Para você colocar a câmera na queixeira Tem de tudo Show de bola Alexandre XRE300 Olha aí Show de bola, meu velho Tem que ter cuidado aqui Olha o pôr do sol Não só o carro dos carros Mas o desnível aqui é grande Estou aqui em Recife Na cidade universitária Fui ali na Melzice Importados Fui pegar A cinta de capacete Para o Juliano Aproveitar que eu vou Vou dar um pulo lá em Natal Eu já levo para ele Ele já não precisa pagar frete Aqui é o campus Da Universidade Federal de Pernambuco O ônibus foi desviado de um ciclista Aí eu fui ali na Melzice Importados Achei interessante aqui O suporte Para colocar o GoPro No suporte aqui Que eu instalei aqui O suporte metálico Falta apertar Mexer aqui Está tudo folgado Então nos próximos vídeos Acredito que nos próximos vídeos Você vai ver aí O passeio Passeio pelo Rio Grande do Norte Quero Estou em férias Quero dar um passeio lá Vai ser legal Tinha planejado aí Dessa vez Vou fazer diferente Não vou dizer Para os locais que eu vou Você vai assistindo os vídeos aí E vai descobrindo A cor do sol Está massa ali Está limpar aqui A lente Não sei se melhorou Ou piorou Eu quero ir Eu quero ir E hoje vamos curtir esse pôr de sol E hoje vamos curtir esse pôr de sol Eu me lembrei do EVT, o negócio aqui tá afalgado, tá caindo, tá pendurado Eu me lembrei que ele fala dos penduricalhos Bem isso mesmo E aí, televisão de 40 polegadas na moto? Meu velho Aqui o pôr do sol é ao oeste, ele nasce ao leste, se põe ao oeste Aqui é em Pernambuco Então, vamos lá Esse suporte da GoPro, depois eu vou ver onde ele é mais eficiente, acredito que aqui seja melhor, aqui no guidão. E lá se foi o som. Cara, a moto limpinha cara, olha só que porcaria aqui, meu velho. Vamos lá, vamos lá. Será que ainda pega um pedacinho do pôr do sol? É isso aí galera, se inscreve no canal, o canal tá precisando aí de uns inscritos. Capacete todo fosco, legal. Tchau. 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 Animais soltos, o dono ali ó, pelo menos o cuidador, cuidador né, e o sol se foi cara Aqui é o veículo da Grande Recife fiscalizando a linha de ônibus que passa por aqui, ver se estão cumprindo com as viagens corretamente né Se está ali é porque algum cliente, algum usuário reclamou pela falta de ônibus O Grande Recife é um consórcio que controla os ônibus da região metropolitana do Recife Antes era a EMTU, agora é a Grande Recife, faz um bom tempo Esse senhor está com dúvida Agora que ele foi reto, a gente pode ultrapassar com segurança É isso aí, finalizar o vídeo aqui, agradeço sua participação e espero você no próximo vídeo Quem sabe aí no Rio Grande do Norte, valeu, grande abraço, fui! E aí 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 E aí